Fala galera, aqui é o Hypnos, continuando mais uma transmissão de Bull Legends, jogando com o meu Blade Air aqui, anteriormente a gente tinha feito até o level 10 dele, vamos estar continuando as missões aqui, vamos nessa. Beleza, então, eu tinha feito umas perguntas aqui do jogo, tinha ganhado um Blast, não cheguei a resgatar ainda no mailbox, vou voltar na cidade aqui para estar pegando, localizando aqui nas quests, então. A gente vai conseguir prosseguir nas quests aqui, da mesma maneira eu vou andando um pouco mais rápido para não ficar muito demorado o vídeo, vamos nessa então. Tinha falado anteriormente dos teleportes, né, então, continuando por eles aqui, aparentemente o servidor está dando um pouco de lag, estável, acho que não vai atrapalhar não, atrapalhar o Lure aqui da menina aqui. Ataque básico, depois se dá um pulo, né, já vai chegar batendo com o Leap Attack, que é tipo, que bate a espada no chão. Fora. Vou estar seguindo com essas quests normais aqui, são as questas azuis. Ó cara, ganhei aqui um capacete Um helm Vou utilizar o nosso helm novo aqui Uma luva também que dá pra gente fazer um upgrade Beleza, vamos ver aqui Então de quest a gente tem que falar aqui na mina Tipo assim, uma quest amarela que é a main quest principal Vou fazer essa quest aqui Porque eu não quero deixar nenhuma quest principal pra trás Parece que a gente tá conseguindo Tá conseguindo absorver a quantidade de quest, de objetivos que o jogo propõe né Então vamos lá A outra parece que tem que... Uma floresta aqui Vamos lá, vamos fazer essa daqui primeiro Tá falando com o Ren Encontrando os explosivos Uma zona aqui diferente né pessoal Na parte aqui de baixo da mina Vamos ver o que a gente tem que fazer Tem que desarmar explosivos Aqui ó O botão direito do mouse Vamos ver o que a gente tem que fazer A gente põe uma quest meio de gate né Que você clica em cima do item E ele acaba desativando Ou ativando Ou coletando né Então a gente segue esse padrão É, aqui não tem o que falar com ele Tem que continuar mandando aqui Tem que achar três explosivos Vamos lá então Deixa especificado onde tá Se tem que tá caminhando Fica bem nos extremos assim Pelo que eu tô vendo Fiz aquele lure né Dou o grito Depois eu pulo em área Com isso aqui você já consegue matar Grande parte Beleza Falta só mais um Bom pessoal Hoje eu fico com uma dica diferente Aqui pra vocês O jogo tá em coisa de beta A gente vai lendo algumas coisas Alguns comentários do pessoal Então Aqui na distribuição de soul Como a gente tá testando Close de beta Eu acredito que seria interessante Pegar o level mais rápido Então A gente vai tá dando uma modificada aqui Vamos dar um reset Tá custando aqui Oito mil zen Deixa eu ver se eu tenho Essa quantidade Até então eu tenho quinze mil zen Já também pesquisei Que tem dungeons Que você farma o zen E eu vou dar um reset Mesmo assim Vamos chegar nessas dungeons Acho melhor Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai tá colocando aqui Os pontos De soul Tá Aqui No campo de experiência Com a finalidade De pegar o level mais rápido Então esse aí Vai ser nosso Nosso novo atributo Aqui Beleza Quest completo Tem aqui ó Você pode fazer Uma vez ao dia Essa dungeon aqui Pra você fazer uma pequena farmada Eu vou Vamos ver se a gente consegue achar Uma auto-parei aqui Enquanto vai tá procurando aqui Eu vou tá andando aqui Vou completar as outras missões Eu vou tá encontrando A 13 Hoje tá com mais facilidade Tinha menos pessoas Acho que o horário também Tá um pouco melhor Quem puder pessoal Tá se inscrevendo no canal Pra acompanhar nossos lançamentos Tipo de vários vídeos Trazendo mais jogos Hoje a gente tá fazendo Mais jogos do Mood Depois vai tá fazendo Do Diablo Então Quem puder dar aquela força Se inscrever Já ajuda bastante O trabalho Se tiver dúvida Também comentar nos vídeos Se achar a qualidade boa Se o áudio tá bom Se tem algo Que a gente tem que melhorar Só comentar lá Até então Tá bem fácil Esse jogador é bem forte Ó Nosso grupo ali Falta mais uma pessoa Até então Já terminei as quests Aqui Nessa zona Opa Encontramos Vamo lá Eu acho que ele deve Puxar automaticamente Isso mesmo Ó Deu um teleporte aqui Vamo fazer nossa Dungeon Diária Sempre bom tá fazendo Essa Dungeon Diária Que você vai coletando Gold Coletando itens Vamo ver se essa Vai ter um pouco de diferença Da que nós temos solo Até então Tá conectando um jogador Beleza Já foi Bom Comparativo Muito melhor Sem comparações Pegou esse aqui O novo aqui Galera O velho Roda roda Gira gira Aqui Lembra muito O poder do bárbaro Também Do diabo Dos tornados Ficou bem Bem parecido E aqui Agora ficou mais fácil Ainda Pega a mana E roda roda Aqui Vamo bora Agora a gente vai combar O nosso velho combo Pulou Grita Pula e gira Agora Mas vamos Ficar isso aqui Pro combo Pulou Eu vou na frente Acredito Que eu devo ter mais HP Que o pessoal Então Se bem que tá todo mundo Bem forte Eu sou Level 9 Aqui Já tenho level 15 Nesse grupo Tem que saber que é interessante Tá farmando isso mesmo Com o level um pouco acima Opa Level up De soul Ganhei um ativement Vamos aproveitar Já peguei a mãe Aqui Ataque Alho F Uma luva aqui Nova De destreza Não seria Tanto pra mim Mas A gente pode Estar quebrando Uma avançada Aqui Galera Pegando leve Você vê que o farm Daqui É bom Também Tanto de XP Como de Itens Vou dar uma farmada Aqui No meu Minha mana Vamos pegar um boyzinho Esse brincadeira Foi diferente Os cristais vermelhos Aqui Vamos ver Como é que é o nome Do boss Umas lava Aqui Tem um Pilar Que protege Aqui Aqui em cima Mesmo Vamos lá Tem um Aqui Um combate No meio Da galera Ótimo Pegamos Aqui Agora Teoricamente Você vai encontrar O boy De um Meio Um javali Aqui Não durou Nada Selecionaram Nenhum Chip De loot Aqui Eu não estou Como master Do grupo Deve estar O azul Ali no canto Esquerra Ele que está Como master Vamos continuar Seguindo esse cara O que é Agora O que é O que é O que é O dano nem mexe galera, nem leva o dano pra esses mobs, tem um item que não é da minha classe, depois eu vou dar uma olhada, normalmente os itens de dungeon sempre vem com o boss né, afinal, não sei se esse aqui é o taqueiro do Wath Guardian, mas não é ele também. Agora um teleporte aqui, vou aceitar, vou botar só aqui o Devil Felipe pra aceitar esse ai, vamo lá, jogo riquíssimo de detalhes assim, muito bem feitas, as rifts, as dungeons, tô apertando essa letra errada aqui, aqui é um tal de Lava King, que é tipo, uma fodona aqui, grudando na, minha mãe não acabou, vou bater com o disco básico, Pessoal, ganhei um pet aqui acredito, interessante, bom, vamo dar uma olhada aqui, que a gente conseguiu capturar, um pet novo, uma Lava, Vou registrar Deixar ela aqui Uma arma com ataque maior 119 de fisical ataque Então vamos equipar também Essas essências de runa aqui Eu obiti aqui Eu cliquei em cima delas com o botão direito Você vai acumulando Deve ser fazer no dungeon que você vai pegando elas E é isso aí galera Vamos quitar aqui Continuar nosso farm Interessante, um patch novo em dungeon Pegamos também itens novos Armas Vamos lá dividir os pontos Aqui ó Agora dá pra gente fazer estatística legal Aqui Aqui o DPS Tá vendo aqui O Devil Phillips Ficou com 4,69 de DPS Eu com level 9 não tá tão ruim Enquanto eu vou ficar em terceiro Aqui os detalhes das skills mais usados Minhas skills no caso Vambora Vou permanecer nessa parede aqui não Porque O foco não é esse Bom, já fiz uma vez por dia A Evil Energy Não dá pra fazer mais De nossa quest aqui Então Tem que entrar na Rift aqui Para ajudar a Rude Arcane E Violent Boards Dizendo que a gente tem que dar uma voltada aqui Vamos lá então Aqui em cima também Que a gente parou nas quests normais Eu vou voltar nessa aqui Que acredito que seja a quest principal Aqui pessoal Skin nova né Já tô utilizando Interessante é isso aqui Vocês tão vendo que a massa da skill vai aumentando Quanto forma você vai utilizando Ela vai subindo aqui Até desbloquear Que deve ser um nível de experiência de skill Que você pratica bastante Vamos ver se vai ser isso mesmo É isso aqui mesmo Descobri uma nova área aqui Vamos tá fazendo as quests aqui Vamos lá Ó Apareceu umas quests diferentes aqui Umas quests rosinhas Vamos ver o que elas representam Primeiro eu vou fazer essa quest da missão aqui Principal Depois eu vou continuar na parte de cima ali Tá vendo que tem tipo um Um cadeado rosa aqui Ela quer dizer área quest Interessante Então a gente tem quest de área aqui Também nessa zona Fica bem nova Assim Tem um mapa todo Quando você teleporta Pega um mapa todo novo Então Uma área nova Vamos dizer assim Aqui Vou direto pra cidade São dois teleportes Vem a Beryal Forest E que em Waze Bazin Que é outro teleporte Acredito que eu não tenha nada Pra resolver na cidade agora Então eu vou voltar Tchau 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 Vou pegar essa quest rosa aqui, vamos lá, vou te ajudar os missionários aqui. Cinco minutos fazer a quest, vamos lá então, vamos rápido. Kill Pryor e Belby, onde que tá cara? É, ele não aparece no mapa até então, né? Ah, eu vi o Gal, me chamou para uma para e eu vou aceitar, porque a gente tá na mesma zona de jogo. Bem simples o convite, você também pode, acredito que se selecionando em cima do personagem aqui, você pode também convidar, como a gente já tá em para e não vai... Se tratar de um Winsper, né, que é tipo um arqueiro, lembra um pouco a Elfa. Me ajuda bastante. Bom pessoal, a quest aqui nada mais é do que ela auxilia da sua própria zona de game, ó. A gente tá fazendo uma quest tanto aqui azul, como uma quest rosa. Ela se trata de um auxílio, um supply. Vai, conseguimos. Vai, conseguimos. Vai, conseguimos. Bom cara, a quest aqui é amarela que manda a gente descer. Vamos voltar lá. Level 14. Jogo simples, até um momento bem tranquilo, assim, não teve nenhum momento difícil. Tirando a minha morte inútil do primeiro vídeo, que... Dei mole ali no ataque, mas agora eu já peguei aquilo ali. Quem não viu, eu morrendo mega ridículo. Assiste o vídeo 1 aqui da gameplay do Blader, que foi... Ainda botei culpa no lag ainda. Aqui tem tipo uma casa de anões, né? Então vai botar pra essa casa de anões. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Falar com o chefe anão aqui. Falar com o comandante de Lorenzen do Dreamfeet. Aqui nesse tutorial a gente vai pegar até o level 20. Nesse vídeo aqui com vocês, depois a gente vai tá fazendo o vídeo 3, pra não ficar aquela coisa bem extensa. Seguindo com o Blader. Depois, pessoal, se vocês acharem maneiro, a gente tá criando uma alta classe pra tá fazendo isso também. É só comentar no vídeo e curtir o canal da Hypnose. Hypnose Plays. É, que é uma caixa rápida, é uma caixa de conversa. Você só vem aqui e fala com o comandante de Lorenzen, com o Leo, né? Depois você volta aqui com o Herman. Vamos embora. Tem que agora falar com o Kiwi. Bom, aproveitar que eu tô na cidade. Isso aqui é interessante. Sempre tá fazendo, vou quebrar os itens, né? Que eu não vou utilizar. Pra não ficar com aquele bag lotado. Esse aqui eu vou usar. Bom, peguei um item novo aqui, pessoal. O que é tipo uma ombreira? É, um shoulder. É isso mesmo, um ombreira. Estamos completando aqui já nossos personagens. Por isso que eu falei que não vale a pena você gastar e comprar itens no começo, né? Do jogo, assim. Vale a pena você tá guardando gold. Normalmente sempre os itens mais valiosos, costumes, outras coisas, sempre no final. Com farm de gold, pelo que eu percebi. Bom, depois eu vou fazer aquela quest azul que ficou lá na... num outro teleporte, que fica na outra cidade. Eu vou terminar essas quests aqui primeiro. Não sei por que você tá seguindo o main quest. Não vale muito a pena você ficar perdido com quest normal, não. Porque normalmente tem várias quests normais no jogo. E... E elas ficam mais pra quem... Pra quem quer um pouco mais de XP, que tá numa dificuldade de passar alguma parte. Distribuição de pontos errados. Agora, galera, ficou mais fácil aqui. O que a gente faz? Grito, pula e gira. Aí, próximos ataques básicos pra recuperar a mana. E só gira aqui e acabou. É isso aí. Vou continuar nesse grupo aqui. Vai que eu me encontro com essa... Arqueira daqui a pouco. Tem que encontrar aqui agora, cara. O preço de roda-sul decisão. Tem que ter uma raiva quando eu me tira, meu. Se eu tá pegando alguma coisa, vem alguém interferir. Tem que coletar nas ruínas. Vamos plantar isso aqui, cara. Eu nem precisava mais. Só pra gente dar uma arrumada aqui no lado. Distribuição de pontos. O soul... Interessante que o soul, ele tem o próprio nível dele de... De upgrade, né? Aí você vê que eu peguei level aqui agora. Mas você vê, meu level tá 15. Só que meu nível de soul é 12. Soul é esse pontinho aqui que a gente vai acrescentando, ó. Tá pegando do lado oeste, agora do lado leste. Vai vir os monstins? Deve vir, com certeza. Ou não. Me trollando ali. Do outro lado veio, desse lado não veio nada. As hienas. Uma hiena, né? Sei lá o que que é isso. Tem que tirar esse fogo aqui, né? Que na mão mágica, né? Que você tira o poder do mal, agora tira o fogo também. Extingui o fogo. Não precisa arsenal, né? Arsenites. Duas quests novas aqui, tem que matar as árvores e falar com uma clay in the rift. Mais uma rift nova, hein? Vamos lá ver. Outra fenda. Cara, eu peguei esse spotion aqui, ó. Eu vou tá colocando ele aqui na barra 3. Caso... Oh, moleque. Como é que aproxima aqui? Curte isso aqui. Agora sim. É sempre bom quando você troca a arma do jogo. Bom, então tem que tragar uma quest aqui embaixo. Skill nova também ganhei agora aqui, ó. Fizzle Rage. Ataca os inimigos, vamos testar. Fizzle Rage. Nossa, dá um pisão no chão aqui, maroto. Tipo igual o leap ataque, né? Bem parecido. A diferença é que demora um pouco mais o cooldown dele, mas dá um dano maior. Aqui galera, ó. Rift nova. Chegar ali a gente vai ver o que ela vai proporcionar. Dessa vez eu não vou morrer nela de primeira. Morrer na primeira rift mega fácil. Agora lá, até o level 20, estamos no level 13. 15, quer dizer, 13 de soul. Bom, vou fazer um farm mais rápido aqui pessoal, vou dar uma alurada. Ó, a vantagem desse crito também, meu, é que ele pega várias zonas de ataque, ó lá. Já fez a quest, vambora. Dessa vez. Ainda não se preocupe. Vamos salvar a linda. Vou ter que encontrar aqui. Cara, esse pt aqui já não está me favorecendo mais. Então vamos sair fora. Vamos criar uma pt com esse cara aqui, brother. É só vingar com o botão direito nele aqui, né? Invite Party. Invite Party. Vamos ver se ele vai aceitar ou não. Não está muito meu amigo que eu peguei os monstros dele, né? Declinou. Tem esses monstros que aparecem constantemente. Um monstro meio champion, né? Tipo, eles dropam alguns itens, eles aparecem aleatório. Eu já estava percebendo que isso acontece em algumas zonas do jogo. Tipo, uma hora a gente matou um no comecinho do jogo ali. E apareceu outro aqui agora, que o cara que não quis me aceitar. Cara, mulher, sei lá. Tem que encontrar linda aqui as missões. Fight linda. Bom, Rift novo. Vamos dar uma olhada aqui. Essas rift pequenininhas, o que eu vi, o pessoal não está entrando tanto assim com facilidade. Igual a gente entrou naquela última ali, né? Na dungeon. Vamos fazer ela solo de novo, para a gente não perder tempo. Fala que o Lego recomendado é 16. Eu estou no 16, então... É bom que a gente vai ter uma emoçãozinha. Tem uma petão aparei aqui. Deixa eu ver para que que ela é. Ó, não aceitaram aqui, cara. O pessoal leva um pouco mais alto, né? Eu vou voltar nessa rift daqui a pouco. A princípio eu vou manter aqui, ó. Apareceu aquela quest de novo rosa. Eu não vou ficar fazendo essas quests diárias com tão frequência. O pessoal falou que a dungeon vai ser um pouco complicada aqui. Vou falar para eles aqui, beleza. Então, vou falar no grupo. E aí? Ah pessoal, não sei o que deu aqui nessa zona aqui agora, aparentemente pediu para me falar com a Linda, ela não aparece. Vamos manter aqui, daqui a pouco a gente volta nessa parte aqui. Um pouco de lag agora, um pouco muito lag na verdade. É galera, dei uma lagada no mapa ali, o mapa estava conseguindo matar, infelizmente eu aceitei o grupo aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir estar fazendo agora, o pessoal bem acima do meu level. Vamos lá então, a lava cave aqui. Vou botar uma dificuldade diferente aqui, pelo visto. Eu vou estar acompanhando, aparentemente o cara é bem forte aqui então. Vou botar naquele backup, pode ver que aqui já comecei a perder um pouco de life, mesmo estando no começo. Bastante life. É, aqui é complicado. Bom, o que me resta aqui é estar seguindo o pessoal né, por isso é um level um pouco mais baixo. Não tem tanta coisa que eu posso estar fazendo, nem batendo aqui. Vou dar só o grito que eu acredito que seja um ataque em área também que vai favorecer o pessoal. Com o meu buff aqui. Com o meu buff aqui. com o meu buff aqui, eu vou dar 500 vezes nessas composições você pega um pessoal um pouco mais forte. Você pega um pouco mais forte. o que é uma arma boa aqui mas só leva o vinte é interessante nossa composição aqui tem três later só um ali vamos lá Tá fofinho pro boss, cara. Vou botar aqui o pano aqui, a questão do HP pra não... O cara tá irritado aqui, tô nem aí pra ele. Tá irritado com um match ali. Eu só coletando aqui. Só peguei aqui uma promoção nessa dungeon. Vou bater porque eu não consigo ficar quieto. Isso aqui é bom, pessoal. Você sempre tá esperto com a criação desses grupos, assim. Você vê, galera, mesmo você não leva um pouco mais baixo. O pessoal que me colocou no grupo, isso foi interessante. Peguei aqui um hero token. Depois eu vou dar uma olhada o que esse hero token faz. Não chegamos no boss ainda, né? Na parte inicial, o que que esse aqui faz, cara? Pra material, ó. Criação honorável de perfect. Vou guardar isso aqui. Vou colocar na minha parte aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Cara, essa tecla tá me matando. Bom Bom, o boss, particularmente, ele tá marcando o chão aqui, né? Homem Vampiro, Vampire Lorde. Então, normalmente, ataque com sangue. Essa marcação que ele faz no chão. É onde tá dando um real dano dele. Dá pra esquivar simples. Ó, aqui agora, ó. Fez uma poça. Ó, sai fora da... Fica fora do range. Depois que ela explode, você consegue voltar normal. Eu não consigo dar muito dano aqui, pessoal. Então, não vale a pena eu ficar... Fazendo muita coisa. Eu posso fazer isso aí. Vem aqui, dá um combinho. Meu HP, ele nó... Pá! Sai fora, sai fora. Basicamente, esses ataques, né? Tô pegando os buffs aqui do... Vou correr um pouco aqui, cara. Vou dar um Rex Ration Now que eu tinha aqui, só pra não perder os drops do boss, né? Vou ficar um pouco a distância aqui. Não adianta eu também querer... Matar ali, sendo que meu dano é muito baixo. Não tenho resistência ainda pra tá suportando. Aqui nos buffs que o pessoal tá jogando aqui, né? Aqui nos buffs que o pessoal tá jogando aqui, né? Tá, mas tá bem perto do fim, assim, pessoal. Trazendo pra outra área. Porque ele deve tá dando muito dano ali na parte da frente, né? O máximo que eu consigo tá acompanhando é essa zona aqui. Beleza, cara. bom essa aqui realmente eu fiz nada aqui que eu posso ajudar mais foi muito bom porque eu peguei itens para caramba gold e tal tal talismã não sei o que que é isso Beleza o que eu posso usar o e é isso aí galera vou tá encerrando aqui nessa parte aqui da dança depois a gente continua com o próximo vídeo muito obrigado e até a próxima